Bem-vindos ao P de Barbárie! Bom, pessoal, hoje eu vim aqui pra falar com vocês um pouco sobre A Filha Perdida de Helena Ferranti. Esse livro aqui, eu acelerei a leitura dele em março, porque, pra quem não sabe, eu acabei de ler Um Amor Incômodo de Helena Ferranti, mas eu participei, então, né, de um curso na Tapera, que é um centro cultural em São Paulo, fica na Galeria Metrópole. Eles dão diversos cursos grátis e alguns cursos pagos, como o de Helena Ferranti, que eu participei. É o mesmo local onde eu fiz o curso do Kazushigur no ano passado, e aí pra primeira aula tinha que ler os três livros individuais da Helena Ferranti e o primeiro da série napolitana. Bom, foi o que eu fiz, e foi muito bacana porque é engraçado. A Filha Perdida é um dos livros mais curtidos, assim, fora da série napolitana, mas eu não curti ele muito, assim. Eu gostei dele, mas eu não achei tão sensacional quanto as pessoas que tinham me indicado falaram. A princípio, então, esse livro, ele vai ter uma simbologia, uma coisa muito próxima da série napolitana. Conta a história de uma mulher que tem duas filhas, ela é separada, e quando as filhas já estão com 20, 20 e poucos anos, essas filhas vão morar no Canadá com o pai e ela fica sozinha na Itália, o que pra ela não é um problema, porque ela considera certo fardo na maternidade, como todas as protagonistas da Ferranti. E então ela se dá férias no litoral napolitano, e lá ela repara em uma família napolitana. Aquela família que a gente aqui no Brasil tem o costume de se chamar, inclusive, de família italiana, sabe? Um monte de gente na praia fazendo barulho com um monte de comida, gesticulando e etc. E ela olha pra essa família e ela se interessa muito por uma jovem mãe e a sua filha ali nesse grupo familiar, e ela vai começar a reparar nessa garota. E é bem interessante como é ambivalente o relacionamento dela com relação à garota. Ao mesmo tempo que ela tem uma empatia e uma aproximação, um reconhecimento de si na outra, ela também tem certo afastamento dessa menina. E é muito interessante como a Ferranti trabalha essa dualidade da relação das duas. Muito me lembrou o momento ali em que a Lila e a Lenu vão pra praia no livro História de quem foge e de quem fica, da série napolitana. Conversando com um amigo meu que já leu o Phantom Maglia, né? Que é o livro, né? De ficção ou não ficção, mas de relatos jornalísticos, né? De entrevistas de Helena Ferrante. Ele disse que essa combinação dos dois livros, essa relação é explicada, então, no Phantom Maglia, que eu ainda não li. Bom, a questão é que a menina que vai se perder é a filha dessa jovem mãe, e no dia em que essa menina se perde, também se perde a boneca dela, porque é bem engraçado isso. Tem a mãe, a filha e a boneca. E a filha, ela também é mãe da boneca, né? Tem esse relacionamento. A protagonista, a narradora, vai ajudar em procurar essa menina, e aí vai começar o grande caos da perda da boneca, porque a menina fica doente, a menina se desespera pela boneca, loucamente. E todo mundo fica atrás da boneca depois, é bem engraçado isso. O que acontece é que a narradora descobre que ela pegou a boneca, meio que num gesto inconsciente, é o que é nos deixado pela narradora. Lembrando que a história, ela é narrada em primeira pessoa, então a gente não sabe o quanto pode ou não pode confiar nessa narradora. Mas ela vai ter um conflito interno com relação a devolver a boneca, porque a boneca tem sim significado pra narradora. E é esse diálogo interno sobre maternidade que faz, onde se adensa a discussão desse livro, eu acho que é o mais interessante dele. Outros aspectos acabam sendo muito previsíveis pra quem já leu a série napolitana. Então é mais um livro que eu indico que seja lido antes da série, né? Talvez Helena Ferrande seja uma daquelas autoras que seja interessantíssimo que a gente leia em ordem cronológica. Mas o que eu não gostei nesse livro foi o desenvolvimento final que se dá. Eu acho que o final foi muito... Eu não vou dar spoilers, quem tranquilos. Ele foi muito súbito, foi algo que eu não esperava, que eu não acho verossímil, infelizmente não acho. Eu acho que a Helena Ferrande sempre é muito boa nisso, mas eu achei totalmente exagerado aquele final, muito novelesco, mesmo pros padrões de Ferrande, né? A série napolitana é bastante novelesca, mas esse momento nem me incomodou. Pelo contrário, é um atrativo pra mim. Mas nesse caso eu achei bem novelesco, bem exagerado. E acabou quebrando um pouco pra mim. Talvez esse livro tivesse sido mais interessante se eu tivesse lido antes da série napolitana, como estou indicando aqui. Eu acho que ia ser um livro muito interessante pra começar a ler a Helena Ferrande. Por quê? Ela tem três livros antes da série napolitana. Eu acho que começar pela série como eu comecei, talvez seja um compromisso que você não esteja disposto a ter ainda. Dois, eu acho que o primeiro livro da série napolitana não mostra a magnitude que a série vai ter. Então talvez você desista de uma série que no segundo livro te encantaria muito, sabe? E aí eu indicaria que começasse pelos três pequenos. Um Amor Incômodo, ele tem um pouco de Helena Ferrande, mas ele ainda não é Helena Ferrande. Então eu acho que é um livro que é legal ser lido depois, pra que você perceba essas nuances e leia como o primeiro romance da autora. Dias de Abandono é o meu favorito desses três primeiros, mas é um livro fortíssimo. E, assim, todos os livros da Helena Ferrande são bastante fortes. Mas eu acho que esse é o mais visceral. E talvez pra quem não gosta desse tipo de leitura, ele seja visceral em demasia. E aí a filha perdida entra como algo que é muito Helena Ferrande, que se relaciona bastante com a série napolitana e que não é um tapa na cara de pronto, sabe? Talvez seja um tapa na cara e não um soco no estômago, como é Dias de Abandono. Essa é a minha opinião, essa é a dica que eu deixo, então, de leitura, assim, de ordem de leitura de Helena Ferrande. Mas se você tiver também comprometido a ler a obra inteira dela, é bacana pra ver evolução como é com qualquer outro autor. Bom, se vocês gostaram do vídeo, clica na bolinha com o meu rosto aqui pra se inscrever no canal. Deixem sua avaliação como um feedback pra eu saber o que vocês estão achando do conteúdo feito aqui no canal. E comentem aqui embaixo também, né? Todo mundo já leu bastante a Helena Ferrande, pelo menos tentou ler a Helena Ferrande. Então, tem conversa aí pra gente botar em dia. E até a próxima, pessoal. Um beijo!